A Beira Tejo A Beira Tejo Ergue-se a noite de manzinho Roubado o beijo, dá-lhe o sol, treve carinho No seu poente há promessa de outro beijo E a gente sente como se uma gita o tejo Redes ao mar, esperança no ar, buscamos sorte Na proa erguida o Cristo amigo afasta a morte Sei que este mar pode acalmar ao estar barbeio Posto um afago, um quente trago aquece o frio Viver do mar dá que pensar, é dura lida Vida que o pão se deixa na rede para a nossa vida Redes ao mar, esperança no ar, buscamos sorte Na proa erguida o Cristo amigo afasta a morte Sei que este mar pode acalmar ao estar barbeio Posto um afago, um quente trago aquece o frio Viver do mar dá que pensar, é dura lida Vida que o pão se deixa na rede para a nossa vida